Produção e texto Lucas Andrelli Locução Nando Pinheiro Lucas Andrelli e Nando Pinheiro apresentam Recomeçar Durante nossa vida, estamos sempre aprendendo algo de novo. Crie uma nova vida, um novo dia. Crie uma nova vida, um novo dia. Crie uma nova vida, um novo dia. Tenha coragem de seguir seus sonhos. São os teus sonhos e tem de segui-los. O próximo passo é derrubar aquelas barreiras internas. Agora é hora de abrir as janelas da mente e do coração. Vamos ter fé e, claro, vamos também fazer por onde. Um dia que nasce, um primeiro passo, um longo caminho e um desafio. Agarre com força cada momento que terá pela frente. Que o sucesso seja o destino final desta trilha. Que todos os dias nos tragam uma nova razão para sorrirmos. Boas festas. Feliz ano novo. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Boas festas.